Santuário Nossa Senhora do Socorro A Capela de Nossa Senhora do Socorro eleva-se no alto de um pequeno monte com o mesmo nome, a cerca de 575 metros do imponente e histórico edifício do Mosteiro de Vilar de Frates, monumento classificado a interesse nacional, fundado em 566 por São Martinho de Dum. A construção da capela terá sido iniciada em 1616 e em 1620 foi realizada a primeira festa em honra de Nossa Senhora do Socorro no dia 5 de agosto. A origem deste templo e da devoção deste lugar, a Nossa Senhora do Socorro, parece estar ligada a um episódio ocorrido em 20 de janeiro de 1616, quando um temporal de grandes dimensões, que ficaria conhecido por temporal São Sebastião por ter ocorrido no dia da festa litúrgica deste conhecido santo, provocou grandes estragos na Igreja do Mosteiro de Vilar de Frates. O clima de insegurança nas instalações degradadas e o tumor dos frates perante a violenta tempestade que atingiu o norte de Portugal em geral terá motivado o culto à Nossa Senhora do Socorro, merecendo ali perto, no alto de um pequeno outeiro, a construção de uma pequena capela inaugurada em 1620. A veneração à Nossa Senhora do Socorro terá começado pelos frates do convento, enquanto decorriam as obras da Igreja do Convento. A capela serviu para receber uma imagem da Virgem, propriedade do Cónigo Baltasar da Anunciação, que ele levou da sua cela onde a tinha num oratório com notável veneração. Seria neste oratório que os frates, a quando a tempestade, pediram adeus através da intercessão da Virgem Maria, a Senhora do Socorro, o auxílio para o tumor que estavam a enfrentar. A licença formal para a construção da capela surgiu apenas no dia 19 de fevereiro de 1620. Embora seja opinião consensual, por outras datas conhecidas, que a capela já estaria adiantada na construção e quase pronta quando surgiu a respectiva licença, até porque foi inaugurada nesse preciso ano. Uma inscrição na padilheira da porta lateral testemunharia a preocupação dos frates face aos caprichos letais da natureza. A capela tornou-se muito rapidamente local de Romaria, ficando marcada para a data da festa de Nossa Senhora das Neves, ali pelos inícios de agosto, como ainda acontece atualmente. A capela atual terá sido o resultado de múltiplos melhoramentos e ampliações face à capela primitiva. A capela-mor distingue-se da nave por um arco de volta perfeita. Por fora, um alpendre no início do século XX marca a fachada principal, virada para sul. O espaço deste santuário mariano, situado 5 km a nascente Barcelos e a pouco mais de 2,5 m do leito esquerdo do rio Cávado, caracteriza-se pelos espaços verdes envolventes e pela torcineira erguida, a alguns metros da capela, com um carrilhão de 23 sinos. Este local sagrado, um dos quatro santuários do Conselho de Barcelos, todos eles marianos, apresenta ainda do lado esquerdo da capela uma estrutura para abrigar os celebrantes nas cerimónias campais que são realizadas por ocasião da peregrinação, regularmente presididas por ex-bispo de Braga ou um dos seus auxiliares. Do santuário, estão colocadas placas em formar várias efemérides e respectivos benfeitores. Perto dos acessos ao santuário, estão disponíveis espaços verdes para merendas e lazer. A peregrinação anual, que se pensa ser a mais antiga do arcipestado, é realizada no primeiro domingo de agosto, onde várias paróquias da zona sudeste do Conselho de Barcelos, também conhecida por zona pastoral da Senhora de Socorro, se organizam para honrar esta invocação da Virgem Maria. Todos os anos, a peregrinação sai de uma paróquia diferente, onde a imagem de Nossa Senhora de Socorro é acolhida, para depois vir em profissão, acompanhada por milhares de peregrinos a pé, até a Araguês de Vilar. Em setembro, a imagem de Nossa Senhora de Socorro virá pela primeira vez a Gilmonde, onde também pela primeira vez estarão juntos no mesmo local e na mesma profissão, num evento inédito, usando hoje com as imagens das padroeiras dos quatro santuários barcelenses. Nossa Senhora da Franqueira, padroeira do Conselho de Barcelos, vinda de Pereira, Nossa Senhora da Aparecida, do Santuário de Balugães, Nossa Senhora do Facho, vinda de Oliveira, e Nossa Senhora do Socorro, do Santuário em Araias de Vilar, às quais se juntam muitos outros andores, com destaque para o andor, com a belíssima imagem de Nossa Senhora da Ajuda, cujas grandiosas festas, em sua honra, acontecem entre 4 e 12 de setembro. Música 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 Música